Vamos falar um pouquinho de automação solar pessoal estamos aqui diante de uma chave de transferência enviada aí pela empresa Brasil Tec modelo aí CT2-92001 4P corrente Tassise de trabalho dessa chave aqui sem amperes pessoal corrente aí de comutação sem amperes atenção dessa aqui específica é 220 volts nós vamos trabalhar aqui com ela com a tensão em 220 volts e qual o diferencial dessa chave aqui tá vocês vamos falar algumas características dela rapidez na comutação 0,03 segundos praticamente aí um décimo de um segundo o que que tem mais de especial nessa chave de transferência Tassise segurança pessoal o sistema aí de intertravamento que essa chave que ela possui ela garante que durante a comutação e durante a passagem aí de suas chaves mecânicas de comutação não haja qualquer possibilidade de dos contatos da fonte principal ou da fonte reserva que que elas entrem em contato que elas simultaneamente façam contato entre seus polos o que uma contatora comum não garante pois não trabalha nesse sistema de intertravamento se você pegar uma contatora comum ela tendo alguma falha mecânica em algum momento ela pode fazer com que os contatos da fonte da fonte principal ou concessionária ou nosso inversor aí da energia solar possa entrar em contato e aí você pode perder seu inversor como já ocorreu em várias oportunidades com o pessoal que utilizou uma contatora simples e ela travou durante o funcionamento e aí colocou em contato a saída do inversor com a ponta concessionária provocando a queima do inversor nesse tipo de chave de transferência com intertravamento não existe essa possibilidade quando ela tiver com numa posição ela não tem a mínima possibilidade de ter contato mecânico com a outra posição dos polos e aí a gente já tem uma grande segurança vamos ver algumas características também aqui dessa placa nós temos aqui nessa parte de cima vou abrir para mostrar para vocês aqui a tampinha de proteção essas borneiras são onde nós vamos conectar a nossa tensão nesse caso aqui de baixo é a borneira onde a gente vai conectar nossa fonte 2 a fonte reserva de alimentação do nosso sistema e aqui em cima onde tem um power é onde a gente conecta nossa fonte principal de tensão de alimentação aí do nosso sistema aí a um power veja as borneiras robustas porque são sem amperes né pessoal de comutação veja os contatos vamos lá e aqui na parte de baixo você olha que tem outra borneira que e aqui são as saídas de tensão do nosso sistema que a gente ligar na entrada 1 que é a principal ou na entrada 2 vai sair por essa borneira aqui de baixo que são as saídas dessa chave de transferência veja os parafusos muito robusto e veja aí o acesso ele possui aqui esses furinhos entre um e outro justamente para a gente ter acesso pela de cima para fazer o ajuste aqui tirar os parafusos e colocar a fiação e veja nós temos aqui nessa chave pessoal esses contatos aqui o que são esses contatos aqui pessoal esses bornes nós temos esses borne tanto para entrada 1 quanto esse borne aqui para entrada 2 e nós temos aqui cinco contatos os três primeiros contatos são contatos reversíveis que você pode usar aí para uma outra automação e para outras funções que nesse momento aqui a gente não vai entrar muito a fundo nesses contatos mas seriam como contatos normalmente fechado novamente aberto como se fosse um relé e a gente pode usar para outra automação mais específica e nós temos aí e no no pino 1 e 2 aqui onde tem a fase neutro nós temos aqui a detecção de tensão o que é isso tá Cid é onde a gente vai usar referência nós vamos puxar aqui nós vamos fazer um jumper da entrada de alimentação 2 para a referência 2 e aí a chave vai monitorar quando tem tensão aqui na entrada 2 da chave de transferência e através desses polos aqui que vai poder fazer fazer a detecção se tem tensão nesses terminais aqui da nossa fonte secundária a fonte 2 da mesma forma aqui na parte de cima esses bornezinho aqui vai obedecer a mesma ordem da de baixo nós temos aí os terminais dos contatos reversíveis e temos os dois polos quando a gente vai ter a detecção de tensão tensão e a gente vai buscar essa tensão na entrada aqui um da nossa chave de transferência então se você for utilizar aqui a entrada um fonte principal a energia solar nós vamos aqui ficar monitorando esses terminais vai buscar uma amostra dessa atenção aqui para ficar monitorando para chave saber se tem tensão aqui na entrada principal que no nosso caso vai ser energia solar e aqui na parte de baixo como já explicado esses contatos vão ficar monitorando a entrada 2 que nesse caso aqui da gente vai ser a concessionária para saber quando tem tensão da concessionária e quando tem tensão da energia solar o modo de operação tá se dessa chave de transferência veja pessoal nós podemos trabalhar aqui com o modo automático e o modo manual antes de explicar já queria pedir aí para vocês para dar uma visitada aí no canal da Brasil Tech se inscreva lá para acompanhar novidades sobre chaves de transferência e demais automação vai ficar aí no link no descritivo do vídeo tanto o link aí de compra direta quanto da indicação aí do canal Brasil Tech no YouTube para que vocês possam também seguir lá o canal se inscrever e aí beleza vamos lá pessoal o modo manual ativado aqui ó vou deixar aqui o modo manual e aí manualmente vou fazer a escolha entre fonte reserva ou fonte principal só selecionando essa chave e no modo automático como já que a gente já diz ele vai fazer a leitura da atenção e quando tiver tensão na entrada principal ele sempre vai dar preferência a entrada principal mesmo que tenha atenção na entrada reserva e aí a gente vai colocar aqui na prática na bancada para poder verificar essa situação e essa chave vai responder muitas poucas perguntas dos vídeos anteriores da automação que o pessoal me perguntava para se eu quero usar minha minha energia solar como fonte principal aí de alimentação da casa e eu quero que quando falte energia também da concessionária ela não deixe minha casa no escuro quero que retransfira para energia solar e e aqui a gente montou o sisteminha justamente que vai ficar a energia solar como principal e quando faltar energia da concessionária aí ele também a própria chave detecta e não vai deixar faltar energia na sua residência vamos ligar aqui para você ver isso na prática vamos fazer aqui a ligação o inversor aqui ó 220 volts tá ligado e vai ser nossa fonte principal de alimentação e essa lâmpada aqui representa a nossa saída de carga a nossa residência vamos lá olha veja tomadinha aqui entrada principal da nossa chave de transferência vai ser alimentado com energia solar representado aqui pelo nosso inversor Zinho em 220 volts veja já começamos a ter uma alimentação principal aqui vamos alimentar a entrada 2 da nossa chave de transferência com energia da concessionária vamos lá vamos passar também alimentar para a energia da concessionária nesse momento nós temos os leds indicadores da chave e vou mostrar para vocês nós temos aqui deixa eu cobrir um pouco a lâmpada nós temos dois leds o led vermelho que tá indicando aqui que tem tensão na fonte principal e nós temos aqui o led verde também indicando que tem que tem tensão na fonte secundária que é no caso seria a concessionária de energia e nós vamos ver agora eu vou desligar nossa fonte principal que é a solar e vocês vão ver como ele está na posição automática aqui ele não vai deixar residência sem energia ele vai passar automaticamente da fonte principal que a solar vai passar para reserva para reserva que a concessionária nossa função aí para não deixar faltar energia de jeito nenhum desliguei a fonte principal que é a solar vocês vejam que o led indicando aqui o led vermelho indicando que a fonte principal está tem alimentação apagou porque nesse momento não tem e aí a gente vai voltar a alimentar com a energia solar e vocês vão ver que automaticamente já vai passar aí novamente para energia solar veja que a comutação é muito rápida agora vamos fazer um teste aqui no modo manual vou passar aqui a chave Zinho disjuntor disjuntor não o interruptor para o modo manual pessoal veja Oi e aí agora eu vou operar através da chave nesse momento aqui está na posição 1 1 ou seja a entrada principal Power 1 que é a solar que está alimentando vou até desligar aqui da concessionária vocês vão ver e achar a principal é a solar se eu desligar aqui a solar vai apagar tá no modo manual agora vou mudar aqui manualmente vocês vão ver que essa mudança manual ela é um pouco mais lenta do que que é automática porque eu vou vai depender aqui ó da velocidade de minha mão para mudar fazer essa transferência mas ocorreu normalmente nesse momento aqui está na concessionária vou aqui tirar só lá ó não mudou nada está no modo manual se eu tirar aqui a concessionária vai ficar sem energia porque modo manual eu escolhi funcionar com a concessionária eu escolhi funcionar com a concessionária como eu tirei a concessionária a casa ficou sem energia mas voltando agora para o automático voltou para o automático ele verifica se tem tensão na entrada principal e já faz a comutação automaticamente porque ele sempre vai dar a sua preferência a entrada principal e a chave inteligente porque ela só vai fazer essa mudança também se tiver atenção ela não vai tirar da concessionária vai jogar para energia solar se ele não tiver fazendo a leitura e verificando que tem tensão do inversor aqui na entrada da chave por isso que tem aqui essa chave ela é muito especial e muito boa para gente utilizar aí na energia solar porque ela tem um monitoramento de tensão em suas entradas ela vai sempre priorizar que o circuito que nossa casa esteja alimentada fazendo monitoramento da tensão de entrada da principal que no nosso caso aqui no nosso exemplo é energia solar e vai monitorar também a fonte secundária que é no caso aqui a concessionária e de forma inteligente sempre vai estar priorizando nossa entrada principal você vai escolher se vai ser a concessionária ou a solar e depois que escolher antes de fazer a transferência quando faltar uma fonte ou quando você fizer o chaveamento automático aqui ele sempre vai verificar primeiro se tem tensão para fazer essa mudança não tenho atenção aí ele vai da preferência mesmo que seja a energia a fonte secundária a secundária porque ela tá mostrando a chave que tem tensão e isso é a coisa mais importante aqui para a gente esse essa automação com inteligência dessa chave de transferência beleza para finalizar aqui pessoal explicação nossa chave só para lembrar para vocês são quatro posições quatro polos aqui ABC e neutro então são três fases que eu poderia ligar mas o neutro no no nosso exemplo a gente só colocou um fio no neutro e uma fase nosso sistema simples aí uma fase e o neutro e todas tem suas correspondências o que entrar aqui em cima vem aqui embaixo tanto na ABC ou o neutro são quatro quatro posições quatro entradas beleza essa foi aí a nossa revisãozinha dessa chave de transferência com intertravamento e o monitoramento das tensões de entrada certo pessoal uma boa chave aí para a gente utilizar no nosso sistema de energia solar link aí na descrição do vídeo chegou 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 meu povo hoje super salve porque super salve tá porque a gente vai pegar os amigos que aceleraram e tacaram o like e tacataca 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 o like também aqueles que aceleraram o sininho e quando o vídeo subiu disseram tá assim eu quero meu salve dos dois últimos vídeos beleza tem um vídeo que não teve salve mas a galera chegou junto tacou o like pediu seu salve o outro teve um salve e a galera também pediu então vamos pegar os primeiros de um do outro vídeo e os primeiros do outro dos dois últimos vídeos e fizemos aqui um super salve poxa valemos sim da cabrita onde é que tá eu sou a cabrita não bora 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 ver quem chegou acelerando quem chegou aí a grande nem fogo no meio da mata vamos lá o primeiro nosso amigo aí Matheus Santos de Piracicaba Piracicaba São Paulo chegou acelerou e pediu seu salve quem foi outro nosso amigo Manoel Correia pediu seu salve para Danilo e João de Estugar na Alemanha o homem é rico de mar rapaz um salve seu e quem foi mais quem foi mais nosso amigo Marcos 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 de Brasília Distrito Federal assistindo aí chegou tacou o like atirou o sininho a notificação chegou e na hora que o vídeo subiu ele chegou a fazer esquerda no meu salve tem o salve quem chegou mais quem chegou mais nosso amigo Algo bruxa de Imperatriz no Maranhão nosso amigo Samuel Júnior de Salvador Bahia disse olha o peco ruim é é mais o meu salve no meu salve nosso amigo Anderley Miranda e feira de Santana Bahia pertinho também aí eita demais nosso amigo Francisco Craveira de Nova Linda do norte Amazônia quem também quem também também nosso amigo Robert Kahn lá de Curitiba no Paraná tá quente né é nosso amigo Alessio Moraes Agudos São Paulo e o nosso amigo Ivonei Sampaio pediu para seus filhinhos não seus filhinhos não seu filho Luiz Henrique Sampaio que já que era aí São Paulo aí eu quero não complicar homem seu filho pessoal não esquece tá com lá e comenta e eu dá um boa noite aí para poder ajudar aí nos vídeos e outra pega o zap zap aí rapaz pega o vídeo manda ali ó não compartilhar manda para o zap dos amigos e roi assiste esse doido aí que fala da energia solar vamos ajudar ali o caba beleza ajuda o caba aqui para poder a gente continuar aí fazendo vídeo para vocês beleza grande abraço aí para você